Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com 5 Noites com um balde de lixo, né? E dessa vez vou jogando a noite 5, né? A última noite, né? A não ser que tenha a noite 6 depois, mas é até uma noite para eu customizar. Não, tem aqui, né? Está de cara, eu acho que tem. Bom pessoal, quem não viu o vídeo de noite 4, né? Veja, né? Antes de ver esse aqui, né? Eu já peguei a mãe do jogo aqui, agora vamos para a noite mais difícil, né? Eita, eita. Ah, que maluco da noite 3. Véio, onde você está aqui? Vou funcionar a câmera, mano. Opa. Eita. Fala aí, ô maluco. Eita. Não sabe que é ruim para interromper? Não, não. Eita. o que fazer essa voz né você não vai fazer uma voz sinistra tá gripado meu filho né não é não tchau beleza vamos ficar de olho aqui acender a luz por enquanto aqui ficar de olho nas portas as portas na câmera da ventilação eu to preocupado é que essa noite aqui o silêncio fica ativo né noite 4 ele tava ali parado e dormia né mas o problema é se essa noite ele resolver atacar na por enquanto tá de boa quantas horas meia noite não nada beleza né tranquilo planiculex 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 opa ó o box longe o 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